O negócio aqui, Cléo falou mais uma vez sobre o processo de aceitação do corpo dela, né, após aparecer com alguns quilos a mais. E as declarações repercutiram ou não repercutiram? Sim, sim, já faz tempo, desde que a Cléo ganhou aí uns quilinhos a mais, ela tá sendo muito criticada nas redes sociais. E claro que ela fica chateada, né? Mas dessa vez ela contou quem a inspirou bastante. Gente, foi nada mais, nada menos do que a diva Rihanna, tá? Ela disse que a pressão estética é uma coisa muito séria e que todas as mulheres provavelmente acabam vivendo por isso, né? Aí ela resolveu enfrentar. Ela disse bem assim, ó, eu tô 20 quilos acima do que eu estava normalmente. 20 quilos é bastante, né? Ô, uma criança! É. E, gente, esse mosquito não para de me incomodar. Mas eu vou seguir aqui, ó, larga o mosquito. Tá no rodízio lá da Senepal? O seu apartamento? Olha aqui, que salto! É um chulé de outro! Ela tá soltando água lá? É um chulé de outro! Mas eu vou prosseguir com o que a Cléo disse. Ela disse assim, ó, que ela não vai deixar de fazer os trabalhos, de ir aos lugares que ela tem que ir, de colocar biquíni e disse mais. Olha que legal essa declaração. Ela disse assim, ó, eu pensava na Rihanna. Quando ela engordou, como todo mundo, ela falou um monte de coisa, né? Falaram pra ela, criticaram ela. E ela continuou seguindo em frente, firme, forte, linda, cheia de sucesso e mais que isso, milionária. Aí ela pensou assim, é isso que eu vou fazer, eu vou focar nisso. Então ajudou bastante. Porque a Rihanna também, olha lá, Rihanna. Tá vendo as fases da Rihanna, por quem é sendo preso? Minha, 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 minha. Continua linda, gente. Parem com isso. É verdade. A beleza, a gente tem que vir de dentro, a gente tem que estar aqui, se sentindo bem. Tinha duas Rihanna, hein? Olha aí. Então a Cleo viu que ela continuou linda, poderosa, trabalhando, milionária, e ela quis se inspirar. Tem um videozinho da Cleo aí, né, gente? Tem, tem, ela na atual forma, no momento. Na atual forma da Cleo. Armada para detonar. Vamos ver a Cleo. Vamos ver. Tem um videozinho? Será que tem? TikTok. É pra tudo. Olha lá. Tá bonita, né? É isso aí. Arrasa, Cleo. É isso aí. Gente, normal a gente ficar, às vezes, um pouco mais magrinho, um pouco mais gordinho, portanto, a gente se aceitar. Quem não gosta, que tá mais gordinho, faz um regime, emagrece. Quem tá feliz, ótimo. O importante é a saúde. Tem que ter saúde, né? Pra ser a gordura. Tem três tipos de bacon na vida. Se tiver trazendo problema pra você, pras articulações. Tem três tipos de bacon na vida. Bacon Bang, Bacon Paulico e Bacon Baiano. E os três são lindos, né? Sim, claro. Cada um no seu estilo. Deus é que salva, só Deus é que salva.